Olá rapaziada, estou apresentando aqui um automodelo HSP Monster Truck escala 1x8 com tração 4x4, rodas cromadas, pneus off-road, câmbio de duas marchas, ótimo desempenho, carro que corre pra caramba. Então, esse aqui nós estamos mandando pra Fabiola, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Ela pediu na cor laranja, então vamos apresentar o carro aqui item por item. Ele vai com o Starter Kit, exatamente conforme anunciado, chave de Fender, chave Philips, chave estrela grande, chave estrela pequena, recipiente de combustível com a tampa e o caninho. Aqui está o aquecedor de vela, faz parte do pacote. Fabiola, o tempo de carregamento da bateria do aquecedor de vela, o recomendado é no mínimo 3 horas e meia e máximo 4 horas. Porque se deixar abaixo de 3 horas e meia, pode viciar a bateria, entendeu? E se deixar acima de 4 horas, pode danificar por excesso de carga. Então, fica entre 3 horas e meia e 4 horas. Eu recomendo carregar 4 horas, que aí você dá a carga total no seu aquecedor de vela. Beleza? Aqui está o manual, ele vem com a referência numérica de todas as peças do carro. Ele vem com o manual do controle remoto e o manual do automodelo. Só que eu vou te passar, aliás, você já deve ter recebido, logicamente, pelo fato de estar assistindo esse vídeo, você já recebeu o link que te levou ao vídeo que está postado no YouTube. Então, você já tem aí as instruções de uso e, especialmente, é importante que você leia com a máxima atenção na questão do amaciamento do motor, né? Se bem que o seu marido, pelo que você informou, ele já está acostumado com o automodelo, já deve saber a questão do amaciamento que deve ser feito. É importantíssimo que o motor seja amaciado antes de você tentar fazer uso normal do auto. Aqui está o controle remoto. Também identificado aqui. É o padrão GT, muito usado no mundo todo, aí no automodelismo, com o número H393-0883. E aqui do lado, identificado com TX1527721S. É o original da HSP. E ali está a caixinha do Starter Kit, né? Ah, esqueci de mostrar. Aqui o Starter Kit vem com o carregador do aquecedor de vela, né? Que está aqui atrás. Identificado aqui também. Eu te peço que não retire, não rasgue, não rasgue, não arranque essa etiqueta. É o mesmo caso aqui, né? Não retire, não arranque, não rasgue, não rasure essa etiqueta. Pois ela é a identificação do produto e está aí por questão de segurança e garantia. Aqui está a bolha, na cor laranja que você escolheu. Vamos tirar a bolha aqui para te mostrar detalhes da parte interna do carro. Olha, a bolha aqui também com a nossa identificação. Aqui está. Motor SH21 Nitro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a etiqueta. Está aqui. Contra a luz fica mais fácil visualizar, né? Esse é o motor SH21 Nitro. Novinho, ainda precisa ser amaciado. Para fazer o amaciamento, você recebeu as instruções, né? Então, por favor, não tente botar esse carro no chão, ligar esse motor e tentar fazer uso normal do produto. Porque se fizer isso, pode resultar no superaquecimento, travamento e quebra do motor. Para que isso não aconteça, é imperativo, importantíssimo, que o motor seja primeiro amaciado. Porque o que acontece? O motor é produzido em uma indústria de precisão e suas peças são montadas de forma muito justa. Então, as peças do motor a combustão, especialmente esses motores Nitro, vem com as peças muito amarradas, agarradas umas nas outras. E, então, se você liga o motor e tenta já utilizar o motor sem que ele esteja amaciado, é igual malhar ferro com ferro. Vai esquentar, vai derreter, vai quebrar, vai dar o caos. Então, primeiro, amaciamento do motor. Isso é o coração, é a vida útil do seu automodelo, né? Seguindo as orientações, o passo a passo, conforme você recebeu por e-mail. O amaciamento, as instruções que você recebeu, é para fazer o amaciamento parcial, né? Você vai gastar 7 tanques de combustível Nitro, o que significa um amaciamento parcial do motor. 7 combustíveis, 7 tanques apenas, hoje estou mal para falar. Não quer dizer que o motor estará completamente amaciado, não. Mesmo depois de terminado o sétimo tanque, vai devagar, roda devagar, vai com calma. O motor é novo, trata com carinho, com zelo. Então, a nossa recomendação é, durante as primeiras 5 horas de uso, roda devagar, bonitinho, sem exagero, sem acelerar demais, sem excesso de rotação. Depois de 5 horas de uso, aí é beleza. Você pode correr para o braço e se divertir com o seu motor Nitro, que ele vai estar completamente amaciado após 5 horas de uso. Servo de acelerador e freio, você observa aqui. Aqui, chassi metálico em alumínio. Ah, o servo vem com esse lacre nos parafusos. Esses lacres identificam o produto e também não devem ser retirados, né? Não devem ser, não retire os lacres, pois é a garantia do seu produto. Ali também o tanque de 125 ml. O tanque é completinho, com tampa, mola, conectores, as mangueiras, os suportes. Tem a mangueira que sai para o escapamento e tem a mangueira que vai para o carburador. Engrenagem central de aço. Aqui está o câmbio de duas marchas. Anexo aqui é a engrenagem central de aço. Câmbio de duas marchas. No primeiro momento ele arranca em primeira marcha. Quando atinge determinada velocidade, ele troca automaticamente para a segunda marcha. Mas isso vocês já estão sabendo, né? Porque já possuem automodelo movido a Nitro. Aqui está a caixinha de receptor. Onde você vai colocar as pilhas, né? E onde já se encontra o receptor do alto. Escapamento cromado. Observe aqui. Escapamento metálico. Cromado. Esportivo, arrojado, exatamente conforme anunciado. E o que mais tem aqui? Filtro de ar, né? Já está aqui o filtro de ar com a borracha, a capinha. Para retirar a capinha é só soltar esse parafuso aqui. Que você vê aqui. Você vai precisar umedecer a espuma do filtro de ar com óleo. Não em excesso, né? Mas o suficiente para que ele fique úmido. E impeça a entrada excessiva de poeira no motor, né? Então tem que proteger o motor contra a entrada de poeira. Aqui você tem o sistema de partida manual. Ah, observe aqui os dois parafusos que seguram o motor. Ali embaixo, estão lacrados. Cada parafuso com um ponto de lacre amarelinho. E no lado direito também. Então vamos virar o carro aqui. Virando. Aqui no lado direito, você vê que ele está lacrado também. Os dois parafusos. E aqui está a caixa de partida. Bem no centro da imagem ali, você vê a caixa de partida. Lá no fundo. Caixa já colocada. E você vai utilizar esse puxador aqui para dar partida no automodelo, né? Aqui o puxador. Sistema de partida manual. Recoil. Cordinha. Famosa corda. Que faz o motor pegar. Novamente aqui no lado direito do motor, você vê a engrenagem central de aço. Ali está o sistema de embreagem com o sino. Engrenagem que se conecta com a engrenagem central. Carburador. Tudo montadinho, novinho. E novamente aqui o escapamento cromado esportivo. Você vê o tanque de combustível por outro lado. Sistema de direção. Vamos fazer um teste aqui. Aqui ó, você vê que está tudo montadinho. Ali você vê a roda dianteira, lá do esquerdo, por dentro, todo montado e colocado. Sistema de amortecimento. Funcionando amortecedores à base de óleo, né? Metálicos. Aqui dá o diferencial dianteiro. E aqui atrás, o diferencial traseiro. Portanto, tração 4x4. Para-choque traseiro. Aqui você tem o para-choque dianteiro. Montadinho. Agora eu quero virar o carro. Deixar ele em outra posição aqui. Pronto. Ah, essa é a caixa original. De fábrica. Nós vamos embalar, colocar dentro dessa caixa e passar mais uma camada de papelão, né? Uma outra caixa de papelão. Para fazer a postagem, o despacho no correio. Rodas cromadas, pneus off-road para rodar na terra, na areia e na grama. Novamente ali o escapamento cromado esportivo. E aqui você tem o chassis de alumínio. Observe que é um chassis intocado. Porque o carro é novo, né? O carro é novo. E você observa esses pontos amarelos, que são pontos de lacre. Os parafusos, os quatro parafusos da base do diferencial dianteiro. Os quatro parafusos da base do motor, que sustentam o motor aqui junto ao chassis. E os quatro parafusos do diferencial traseiro. Cada um com ponto de lacre, que não devem ser retirados, né? Pois é a garantia do seu produto. Aqui você vê o volante magnético do motor, o flywheel. E o tamborzinho, o sino da embreagem, né? Você vê aqui por baixo. Tudo intocado novinho. Você vê as rodas aqui por dentro. Bandeja de suspensão. Aqui a parte de trás. Isso aí. Deixa eu virar o carro, colocar na posição normal. Vou colocar a bolha no lugar. Então, tá aí. Colocando a bolha aqui para finalizar o vídeo. Aí, ó. Com uma mão só fica difícil. Agora, pronto. Então, não esqueça, por favor, da questão do amaciamento. Leia atentamente as instruções de uso que eu te passei por e-mail. Para não ficar nenhuma dúvida, nenhum... Não acontecer nenhum problema resultante da não observação das instruções de uso, né? Agora, qualquer dúvida, Fabiola. Qualquer problema, passa o e-mail para mim. Eu passo o dia inteiro com a mão na massa. Recebo e-mail, respondo e-mail. E estou sempre atendendo o pessoal aí. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade com o produto, me avise. Que nós vamos orientar, né? Nós temos aí um serviço de pós-venda. Para atender o pessoal. Quando tem alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente atende aí. Passa os macetes, as orientações. Mostra como que faz. Eu te passo instruções aí, ideias. E talvez, se necessário, eu ter link de algum vídeo que te auxilie. Mas, como vocês já estão acostumados aí com o automodelo, eu acredito que não vão ter maiores dificuldades aí. É só questão de conhecer o carro, por se tratar de um modelo novo, né? E de uma marca diferente da marca que vocês possuem em casa. Mas, o funcionamento geral do motor nitro é basicamente igual em todas as marcas e modelos. Então, não deve ter maiores dificuldades. Ainda mais, principalmente, para quem já conhece automodelo, fica muito mais fácil. Então, está aí. Hoje eu estou com dificuldade para falar, porque eu estou com gripe, com tosse, então o negócio não está fácil. Mas, é isso aí. Espero que se divirta. Parabéns pela compra. Qualquer coisa, fale com a gente. Já mostrei ali o controle remoto. Etiqueta que eu já tinha mostrado. Starter Kit. Aquela caixinha do Starter Kit. Vamos embalar, despachar pelo correio. E, maravilha. Pedics Comercial, um grande abraço.